As pessoas às vezes se atrapalham com isso, elas pegam os termos que estão no Novo Testamento, cristalizam aqueles termos, transformando-os em termos técnicos e pensam que sempre que aquele assunto for tratado, aquela palavra tem que aparecer, se aquela palavra não aparecer, então aquele assunto não está sendo tratado ali. Isso não é verdade gente, como diria o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas? Ou seja, são palavras que tem um sentido comum, que são usadas para transmitir o significado que elas contêm. Para falar a verdade, a palavra arrebatamento, ela aparece em contextos inclusive negativos. Tem aquela parábola que Jesus contou do mal pastor, que quando vê o lobo se aproximar, ele abandona as ovelhas, aí o lobo vem, arrebata as ovelhas, a palavra grega lá no texto original é harpazo também, arrebata as ovelhas e as despedaça. Quando Jesus contou a parábola do semeador, que semeia a semente, que umas caem pela beira do caminho, outras no terreno rochoso e não sei o que mais lá, ele diz que uma daquelas sementes cai na beira do caminho, aí vem as aves do céu e tiram aquela semente. Aí quando ele vai explicar a parábola um pouco mais para frente, ele diz que isso é quando as pessoas recebem a palavra com alegria, mas não a entendem, aí vem Satanás e arrebata, a palavra está lá, harpazo, a mesma que foi traduzida por arrebatamento em 1ª Tessalonicenses 4,17. Aí vem o inimigo e arrebata, harpazo, aquela palavra do coração. Então a palavra harpazo não é a única palavra usada para falar do arrebatamento e nem é uma palavra que só pode ser usada para falar do arrebatamento da igreja, é uma palavra que tem um significado. Outras palavras aparecem no Novo Testamento que são usadas no contexto do arrebatamento da igreja. E se eu não entender isso, eu vou desprezar versículos, textos chaves na interpretação escatológica correta. Tudo bem? Então aqui em Mateus 24, neste último bloco, que vai do versículo 32 ao 44, Jesus Cristo pela primeira vez, ele vai fazer uma abordagem diferente e vai mencionar o arrebatamento. Não pelo nome, a palavra harpazo não aparece ali, nem qualquer outro termo que possa ter aparecido em outros lugares do Novo Testamento, que se refiram ao mesmo assunto, mas ele mostra pela sua forma de expor o que vai acontecer que ele está falando do arrebatamento. Não tem como a gente interpretar de outra maneira, embora, como eu disse, meus colegas pré-tribulacionistas acham que Jesus não está falando do arrebatamento, mas está. Mas vamos começar do começo, versículo 32. O que é que Jesus não está falando do arrebatamento, mas está.